A pandemia veio nos mostrar o quão importante é o investimento em ciência. A ciência é fundamental e a base de desenvolvimento de um país, gerando tecnologia e soluções para uma série de diferentes problemas. Este investimento é necessário e deve ser contínuo. Além disso, é fundamental a formação de novos cientistas. E com isso, nós necessitamos dos cursos de pós-graduação. Os nossos estudantes e os cursos merecem também todo o apoio das agências financiadoras. Obrigada.